É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando por canje do esticante